Olá, eu sou Felipe FM, site JC Repórter, mais um Domingão Aventura. Dessa vez aí, vamos estar fazendo aí uma nova visita à comunidade do Ginipapo, onde houve aí há algum tempo atrás um reflorestamento lá e vamos ver como é que está aí, né? O anda bem desse trabalho de reflorestamento também na comunidade do Ginipapo. E você que nos acompanha sempre vai ter aí todos os detalhes nessa nossa programação aí do dia de domingo, nessa reportagem especial. Venha conosco. Vamos ouvir a opinião de nosso amigo Piquiti também, que é uma pessoa que gosta, é um defensor também da questão do meio ambiente, né? Bom dia, Piquiti. Bom dia, JC. Bom dia para todo mundo. É o seguinte, o povo está destruindo mesmo. Estão destruindo os matos, o rio está secando tudo. No meu tempo eu morava na zona rural, eu era menino. A gente para vir, eu estudava aqui em São Felipe, para vir para aqui, precisava rodear por cima, pela ponta de louro para estudar. Hoje, você passa por dentro do rio, acabou o rio, o povo está destruindo tudo. A população está acabando com tudo. Desmatando, desmatando, desmatando. A gente não pode fazer nada, a gente pequeno. Mas vai fazer o quê? O povo quer assim. Vamos para frente. Eu vejo tanta gente aí carregando caminhões, caminhões de lenha. A gente não pode nada, a gente é pequeno, não pode falar nada. E aí? As autoridades, quem tem que correr atrás, verificar isso aí. Está tudo à toa, viu, meu velho? Rodrigo Jorge Macedo, também aqui, participando conosco na manhã deste domingo. Falando um pouco, que hoje está fazendo a matéria, mostrando a questão do meio ambiente, a preocupação das pessoas aí com o rio da floresta. A necessidade também de ter essa preocupação, né? Bom dia, Jorge. Bom dia, bom dia, bom dia, JC, bom dia a todos. A minha felicidade está justamente nisso que você falou, na preocupação do meio ambiente. Hoje em dia, todo mundo tem convicção que a gente tem que cuidar do meio ambiente, que a gente tem que preservar. Eu sou um dos principais, né? Causador, porque indiretamente eu participei, né? Porque meu pai desmatou muito, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o coração querer hoje o que a gente prejudicou ontem. Então, para mim, qualquer causa nesse sentido, eu levanto. E estou aqui de braços abertos e punho fechado para isso. Mais uma vez com o nosso amigo Jorge, e dessa vez ele mostrando aí, né? Esse processo de reflócio também, que ele faz aqui em sua comunidade. Fala a importância desse tipo de trabalho também, né, Jorge? Bom dia. Bom dia, JC. É com muita gratificação que eu venho mostrar aqui o reflorestamento que foi feito. Porque quando eu era criança, essa área aqui eu ajudei a desmatar, carregando lenha para as casas de farinha e para queimar na cozinha. E hoje você se encontra com várias espécies de árvore aqui plantada. E também os pássaros e os bichos ajudaram a reflorestar. Eu dou exemplo mesmo do cipó vermelho, né? Que é usado muito para fazer artesanato e fazer o famoso panacum e o balaio. E hoje já tem cipó vermelho, tem cambotá, murici, pau-pombo, amora, sucupira. Tem até maçaranduba, que quando nós está dormindo, olhando para cima o telhado das nossas casas, são feitos de madeira maçaranduba. E hoje tem já aqui plantado nessa propriedade minha aqui. E eu vou cada vez mais expandir, entendeu? É onde tem que consorciar a agricultura e a pecuária junto com a floresta. Porque o Reconco hoje pagou um preço caro de desmatar para plantar o capim. Acabou com o café, acabou com as florestas, tudo. Hoje a gente compra tudo que é madeira de fora, estaca, lenha para as casas de farinha, para os engenhos, alambique. Então, eu acho que é preciso consorciar duas coisas para não faltar e preservar. Quanto tempo aí? Você falou que criança ajudou a destruir o ambiente. E a questão da revitalização, a recuperação dessa mata aqui, quanto tempo? Rapaz, tem a parte aqui na frente. A partir de 10 anos ela já tem um ambiente quase estabelecido. Porque você planta uma banana, aí daqui a pouco entra com mamão, que é uma fruta que dá com cinco anos, com um ano, e aí você vai entrando com as outras, né? Com manga, com jabuticaba e as madeiras nativas, né? Para poder reflorestar até o maracujá. É uma planta que favorece muito os insetos e os pássaros também, né? E os bichos. Estou aqui o seu Pepe também me fazendo essa visita aí, essa recuperação que dá dessa mata aqui na comunidade do Junipá. Olha a importância que tem, né? Também ter essa consciência, né, seu Pepe? Bom dia. Bom dia. Rapaz, o pessoal precisa muito fazer um exemplo desse aqui, ó. De um cidadão que ele contou a história dele, que ele já ajudou a destruir. E hoje está essa mata aqui, ó. Eu nunca, aqui no município, eu não vejo um exemplo desse. E é muito importante que todos façam, cada um faça a sua parte, faça um pouquinho, que vai melhorar muito o meio ambiente. Então, o cidadão ajudou a destruir, hoje ele está construindo, é um exemplo mesmo. E eu espero que alguma pessoa faça mais alguma coisa. E aí, como é que o senhor analisa nessa visita de hoje aqui, seu Pepe? Essa questão da variação, né, de espécie, a questão, quando a gente fala assim, da economia, né? E pode ser conciliar aí, né, a questão da mata. E você também ter aí, né, a questão de um ambiente rendável também, né, seu Pepe? Com certeza, rapaz. Todo mundo pode fazer agora, só que a falta de interesse é pouca. E fica o pessoal só desmatando. Eu tinha mais ou menos 48 anos que eu fui embora daqui de São Felipe. Mas eu nunca deixava de visitar. Mas só que naquela época, quando eu saí daqui, tinha muita mata lá na região que eu morava. Muita, o pessoal chama Capura. Muita árvore grande. E, no decorrer do tempo, eu vi o pessoal só desmatando, desmatando, desmatando. E hoje em dia só tem pasto. Se nenhuma árvore dentro do pasto, às vezes as pessoas não deixam para um gado descansar. E hoje me chamaram para vir fazer uma visita aqui num lugar desse. E um cidadão que cuida daqui, que ele mesmo falou que já tinha destruído na infância dele para plantar roça, para fazer pasto. E hoje ele resolveu, há 10 ou 12 anos, não sei, atrás, ele resolveu reconstruir essa área aqui. E tem uma mata dessa aqui, que serve para muita coisa aqui, para o meio ambiente, para a diversidade. Até na medicina, que às vezes as pessoas chegam aqui e não conhecem nada. Mas o cidadão que cuida daqui sabe todas as árvores daqui para que serve e a importância. Então, eu acho que as pessoas deviam fazer muito mais. Porque o que faz é pouco, porque só fazem de tirar, desmatar, fazer pasto, criar gado, isso e aquilo. Porque no terreno que meu pai deixou, na época ele criava porco com jaca, tinha uns 50 pés de jaqueira. Ele não queria, porque ele queria que todo mundo chegasse lá, tirasse, comesse, levasse, mas não cortasse um galho nem tirasse verde. Quando ele morreu, cortaram tudo, fizeram madeira e hoje em dia tem bem pouco. É um exemplo que eu estou dando dentro da minha família mesmo. Aí derrubaram tudo. Hoje em dia você não vê mais uma área dessa aqui em lugar nenhum. Eu estou vendo, você mostra aqui, olha as outras aqui. Essa planta aqui, para quem não conhece, é uma pindobeira. Ela bota um cacho no chão, que o pessoal tira um coco, para comer o coco, para fazer óleo. Chamada pindoba. Aqui você talvez conhece por outro nome, mas eu conheço por pindobeira. Tem 10, 30 anos mais ou menos que eu não vejo uma planta dessa em lugar nenhum. Vim ver aqui agora. E essa floresta toda aqui, eu quero parabenizar o cidadão que está fazendo isso aqui. Que ele continue, Deus dê muita força a ele para ele fazer muito mais. Muito obrigado. Estamos aqui também com o Jorge Vicente, esse ambientalista no nosso município, sempre nessa linha de defesa. E hoje visitando aí a propriedade do seu amigo Jorge, que vem fazer esse trabalho de recuperação também de sua mata aqui. Bom dia Vicente. Bom dia, viemos visitar essa área de Jorge. Ele mora aqui no Gene Papo e nos dando um exemplo de cuidado com a terra. Onde ele encontrou uma área degradada, parecida com essa daqui. E teve a iniciativa de plantar para cobrir a terra com amor. O solo é o tecido, é a pele da terra. E ele pensou nisso e começou a plantar. Visitamos uma área onde ele plantou espécies nativas, algumas espécies exóticas, de outros biomas e frutíferas também. E ficamos muito contentes que muitas pessoas possam fazer o que Jorge fez aqui. Falando em um Jorge, agora outro Jorge, né? Isso, Jorge Rosa aqui, nosso amigão. É, deixar bem claro que o Jorge que viemos visitar a sua área aqui de reflorestamento é Jorge do Ginipabo, né? Nós somos todos Jorge. É, mas é isso. É muito gratificante, né? Dizer que é um prazer estar falando para todos vocês que acompanham o blog JC Repórter, também a Rádio São Felipe FM. Dizer que é gratificante, muito importante essa visita, porque também incentiva a pessoa, né? Para, pô, ele fez isso aqui e tal e ninguém está dando a mim, né? Então fica aquela coisa, né? Então, na hora que as pessoas vêm visitar, vêm ver como é que ele fez e tal, isso é um incentivo que ele, é gratificante para a pessoa, né? Eu me sentiria muito grato em relação a pessoas visitar uma área feita assim desse jeito que ele fez aqui, onde ele, em alguns tempos atrás, ele desfez da mata que tinha, conscientemente agora ele refez. E aí a gente parabeniza e é bom que a gente venha estar fazendo essa visita. E, como já foi falado, olha a diferença, né? Do lado de cá, esse lado para o lado de cá. A gente vê que é importante que a gente faça esse trabalho. Eu não posso plantar 50 mil árvores, eu posso plantar uma. Então, onde é que eu posso plantar essa? Ah, eu não tenho espaço, eu não tenho espaço para plantar uma árvore na zona rural, não tenho terreno na zona rural, mas eu tenho na frente da minha casa, na cidade. A gente vê a cidade precisando disso. Infelizmente, eu vejo muitas árvores sendo tiradas, mas não sendo colocadas, sendo plantadas. E a gente precisa, quem chega no centro de São Felipe durante esse período de sol, a gente vê a necessidade que tem de estar se fazendo um trabalho de plantar, de ter uma árvore para poder dar esse abrigo para a gente, também para os transportes, né? Então, a gente está aqui fazendo essa visita hoje, neste domingo, dia 2 de fevereiro, e pedir para que as pessoas tenham essa consciência de que o nosso amigo Jojão, conhecido como Jojão, aqui do Gini Papo, fez. A gente também pede que quem puder fazer, faça, porque a gente não está fazendo para a gente, a gente está fazendo para o planeta, a gente está fazendo para a natureza. E a gente está vendo aí o que é que está acontecendo no Brasil e no mundo, a reação da natureza, né? Devido à questão ambiental. Quando você desfaz da natureza, ela reage, e reage assim, desse jeito que está acontecendo em vários estados brasileiros. E agora a gente está acompanhando em Minas Gerais. Infelizmente, é fruto do desmatamento na Amazônia, em tantos outros lugares que está sendo feito esse desmatamento. Porque uma árvore que se tira na Amazônia, a gente sente em qualquer lugar do planeta. Não só na Amazônia, em qualquer lugar que se tira uma árvore, a gente sente, o planeta sente, a natureza sente. É isso aí, vamos à luta, vamos dar continuidade aqui à visita. Muito gratificante neste domingo. Só para ilustrar, do lado de cá, a gente tem uma área degradada, está com capim. A erosão aqui foi grande, é um declive. Hoje, quando chove, toneladas de terra vêm para cá, que aqui corria um riacho, um pequeno rio, e ele não existe mais. Temos um pequeno lago aqui, que eu acredito ser muito mais água acumulada da chuva do que água de nascente. Nessa parte de cá, a gente tem o que restou de uma pequena mata, que foi mexida, tirada as árvores. Visitamos uma parte de lá, que a gente não conseguiu gravar, Zé deve ter aí as entrevistas que ele fez lá e fotos, que foi a área que Jorge, do Genepapo, encontrou degradada e decidiu plantar e cobrir a terra com árvores e espécies frutíferas. A gente pode, sim, estar fazendo isso e estamos felizes por visitar este lugar e, sobretudo, nesta década, onde a Organização das Nações Unidas declara que é a década de recuperação de áreas degradadas. Então, neste 2 de fevereiro de 2020, simbolicamente, a gente está aqui. E não só simbolicamente, a gente quer sair daqui mais inspirado e provocar isso para que aconteça em outros lugares, em outras áreas do nosso município todo e vamos cobrir a terra com amor, porque a terra é um grande ventre e vamos plantar amor nesse lugar, tá bom? Muito obrigado a todos. Isso aí, meu irmão. Isso aí, Jorge. Ele quer subir de Jorge e falando um pouco dessa consciência familiar em relação à questão da preservação, a importância que tem também, Eduardo. Bom dia. Bom dia, ouvintes do JC. A gente aqui faz o reflorestamento, eu ajudo o meu tio a gravar alguns vídeos mostrando para o povo daqui de São Felipe que o Recôncavo é rico em água, em comida, que é essencial para a nossa vida. E a floresta que abriga animais. É isso. Eu estou aqui com o Fagner também, uma das participantes da visita deste domingo aqui à comunidade do Gindipal. Fala a importância que tem, como é que ela vê também essa questão do reflorestamento aqui que o Jorge fez na comunidade, né? Bom dia, Fagner. Bom dia, JC. Atendendo ao convite de Jorge, né, para vir na propriedade, atendendo ao convite de Jorge Rosa para vir na propriedade de São Jorge, a gente vê a importância do reflorestamento, né? Ele, aos oito anos de idade, viu isso aqui tudo sendo desmatado e teve em si um desejo de mudar. E quando ele atingiu uma certa idade, ele percebeu que ele precisava fazer isso, né? Pegou essa propriedade, reflorestou e é possível que a gente possa viver de forma, atender uma economia, uma necessidade econômica da sua família, sem ganância. Porque se ele desejasse muitas coisas, ele ia plantar milho, ia continuar plantando mandioca, ia querer outras coisas. Mas ele preferiu reflorestar porque ele quer guardar isso aqui para a posteridade, né? Ele quer viver bem, mas quer que outras pessoas também vivam e viver com o suficiente. Então, aqui ele plantou árvores frutíferas, né, madeiras de lei. E se todas as pessoas de São Felipe pegassem uma pequena parte de propriedades que possuem, porque o recôncavo é super rico, e reflorestasse, com certeza isso aqui seria muito melhor, sabe? Dizem que nós só temos 10 anos para conseguir salvar o nosso planeta. Então, se a gente não começar agora, essa é a última década que nós temos, né? Se a gente não começar agora, não vai ser possível. Então, que cada um possa fazer a sua parte. Começando dentro de casa, com os seus lixos, né? Separe o que é orgânico, separe o que é papelão. Tem tanta gente que recicla dentro da cidade. É preciso que a gente procure, né? É preciso que a gente procure meios e passe a fazer da preservação, da agroecologia, da economia sustentável. Algo efetivo em nossas vidas. É preciso que isso faça parte do nosso cotidiano. Lá no... eu sou do sertão, da região do semiárido brasileiro, né? Que é a Caetano, nossa é a minha cidade, onde fica na mesma região do centro-sul baiano. Lá é um espaço, é... uma região muito seca, muito árida, né? E eu vejo a dificuldade das pessoas viverem lá. Eu não quero que o recôncavo passe pela mesma situação. Quando eu vou a caminho do sertão, eu percebo que cada dia mais os municípios que vão se aproximando de lá estão sofrendo cada vez mais com a degradação do meio ambiente, né? E assim, fazendo analogia entre o sertão e o recôncavo, é preciso que a gente tenha uma consciência. Porque hoje meus pais, eles trabalham com agricultura familiar. Eles plantam hortaliça. Porque não tem outra forma de trabalhar. Não se planta mais empim, não se planta mais mandioca, não se planta milho, porque realmente não dá. É raro alguém que consiga fazer com que uma... uma plantação sobreviva. Então aqui no recôncavo, a forma que o seu Jorge trabalha, né? Que ele mistura as culturas. E ele vive bem dessa forma. Então se a gente... Antes de acontecer o que já acontece no sertão, se a gente conseguir mudar isso, antes que isso aqui se torne um solo totalmente hálido, é importante. Porque isso vai ajudar... Vai ajudar todas as pessoas que já estão vivendo nesse momento. Porque aqui a mata recupera muito rápido. Ele disse que em três anos tem árvore aqui se recuperando, né? De um desmatamento e de um corte, por exemplo, né? Que às vezes corta a árvore no pé e ela começa a brotar novamente. Então em três anos se recupera. Não certo, é muito difícil, né? A região que faz divisa com Minas mesmo foi 30 anos. Januária foi 30 anos para conseguir recuperar. E ainda nem está totalmente recuperada, porque o solo ficou muito arenoso. Então é possível viver aqui no recôncavo. A gente dividindo, plantando certas culturas, né? Madeira de lei, manga. Fora quem já está consumindo produtos agroecológicos, né? De qualidade superior aos que são produzidos por grandes agroindústrias, né? Então eu não sou a favor do agronegócio. Sou a favor da agroecologia, da sustentabilidade, né? Em que uma planta sobrevive a partir de outra. Em que é possível criar um animal dentro de uma área que tenha pasto e tenha árvores. Então é possível que essas coisas aconteçam, né? Basta não ter ganância, porque quem quer demais acaba destruindo o planeta. Eu estou aqui com o Paulo também, representando o público jovem nessa visita aqui, a mata do seu amigo Jorge. Fala a importância que tem, como é que ela se sente hoje ao sair aqui, né? Nessa visita, né? Bom dia, Paula. Bom dia, foi uma visita que eu gostei muito. Aprendi muitas coisas que eu não sabia. Então, eu acho que a preocupação com o meio ambiente não deve vir só dos mais velhos, que já sabem que isso é muito importante. Tem que passar essa importância para os jovens também. Os jovens têm que cuidar do meio ambiente, mas não só a questão do reflorestamento, é a questão mesmo de cuidar do que é nosso, do nosso planeta, né? Cuidar da água, das árvores, da terra, de tudo que lá na frente vai nos servir muito. Como disse o pajé Yanomami Davi Kopenawa, o mundo acredita que tudo é mercadoria, a ponto de projetar nela tudo o que somos capazes de experimentar. A experiência das pessoas em diferentes lugares do mundo se projeta na mercadoria, significando que ela é tudo o que está fora de nós. Essa tragédia que agora atinge a todos é adiada em alguns lugares, em algumas situações regionais, quais a política, o poder político e a escola política compõem espaços de segurança temporária, em que as comunidades, mesmo quando já esvaziadas do verdadeiro sentido de compartilhamento de espaço, ainda são, digamos, protegidas por um aparato que depende cada vez mais da exaustão das florestas, dos rios, das montanhas. Nós nos colocamos num dilema em que parece que a única possibilidade para que as comunidades humanas continuem a existir é a custa da exaustão de todas as outras partes da vida. Ideias para adiar o fim do mundo. Muito bem. Todas as minhas raízes estão contigo. Que a fome, a sede se renovem e sejamos tão antigos no amor e novos juntos aos meses. Sim, no pátio dos meses. O ar já não pousa sobre as coisas humanas, o fusível do ar. O que está morto, está morto. Mas todas as minhas raízes, elas estão contigo. As flores que nunca morrem, são essas que em ti se movem. Todas as minhas raízes, as minhas raízes. Nossa sabedoria é a dos rios. Não temos outra. Persistir e ir com os rios, onda a onda. Os peixes, eles vão cruzar nossos rostos vazios. Nossos rostos intactos. Passearemos sob a correnteza feita por nós e o nosso desprezo. Passaremos límpidos. E nos moveremos rio dentro do rio. Corpo dentro do corpo, como antigos veleiros. E aqui ficam as coisas. Porque amar é a mais alta constelação. Todos os sapatos sem dono, tripulando na correnteza, espaço em que deitamos. As minhas mãos telhadas no teu rosto de pombas. E os corpos circulando na varanda dos braços. Amar é a mais alta. Constelação. E estamos aqui porque amamos a vida. Amamos as árvores. Nos amamos. Pela vida. Na vida. Toda a vida. Li um poema do livro do Carlos Nejá. Chamado de Árvore do Mundo. Isso é isso. E assim, vamos finalizando a nossa visita aqui à mata de nosso amigo Jorge. E ele vai falar um pouco a gente aqui a respeito. A satisfação dele está recepcionando as pessoas que vêm visitar, vêm conhecer. Essa referência aqui no município em processo de recuperação de mata ciliar. Então, como é que você se sente, Jorge? Obrigado, JC, por ter a confiança de vir ver o reflorestamento que foi feito. Onde foram uma área que já era pastagem, depois virou plantio de mandioca. E hoje se encontra madeira nativa e fruta. Exemplos como laranja, graviola, abacate, pitanga, jaca, caju. Aí você dá para ver, já está nascendo matataúba, imbaúba, murici, palpongo, sucupira, maçaranduba. Uma diversidade de árvores nativas da Mata Atlântica. E frutas produtivas também. Exemplos como o cacau que já está sendo introduzido debaixo. O próprio café. Para poder ter produção e preservação. As duas coisas consorciadas. Porque hoje no recônca e semiárido. É uma coisa que está muito preocupante. É a questão do desmatamento. E o empobrecimento do solo. Que esgotou de tal maneira que está chegando já ao fim mesmo. Você dá para ver as pastagens aí tudo degradada. Sem produção e sem renda. E principalmente o homem do campo que dá uma renda para a cidade. Está passando por crise. E o comércio todo fica prejudicado. Por causa da falta de produção e preservação. Aí o grupo São Felipe Verde está trazendo algumas mudas aqui para a comunidade. Para a gente plantar aqui nas propriedades. E até na praça da comunidade. Que é para poder ser lembrado e incentivar as pessoas a preservar. Porque a gente morre. Mas a natureza fica. E a gente tem que cuidar dela para os nossos filhos, netos, viver uma vida digna. Uma vida direita a respirar um ar puro. A ter água para beber. Que é uma grande preocupação do mundo hoje em geral. É a falta de água potável. E aconselhar as pessoas também. Principalmente da zona rural. Que recirque o lixo. Que pegue. Quando nada é o lixo orgânico. Que não mande para o carro pegar para ir para os lixões. Porque só vai aglomerando. Só vai provocando refeito estufa. Esse lixo orgânico. Como casca de fruta e verdura. Dá para fazer adubo orgânico. Uma compostagem. Que eu tenho um exemplo de um aqui. Que eu faço a compostagem para poder usar na agricultura. Para não comprar os produtos químicos. Os adubos químicos. Que são também aquecedor da camada de estufa. Da camada de estufa. Então é isso aí. A mensagem que eu passo pessoal. Olá povo. Aqui nós estamos visitando o meu reflorestamento do São Felipe Verde. Junto com nossos amigos. Reforestamento. Segura. Amor à natureza. Isso aí. Salvar é preciso. Cuidar do meio ambiente. É essencial. Verde é vida. Salvar a vida é salvar o verde. Sustentabilidade. Vida. E assim nós vamos finalizando aí. Nossa visita aqui à comunidade do Gini e o Papo. O amigo Jorge aqui é presidente da associação do Gini e o Papo. Nos apresentando aí a sua mata ciliar. Como você pode ver nas imagens. Tudo aquilo que foi apresentado por Jorge. Um processo aí que ele falou ao longo dos últimos 12 anos. Que vem sendo trabalhado na comunidade. O resultado realmente é iminente. E se cada um realmente de fato assumir essa consciência. E for para a prática. Com certeza podemos mudar a sua realidade. E aí a questão ambiental em que o mundo hoje vive. Então cada um tem que fazer a sua parte de fato. Dar sua contribuição na questão da preservação do meio ambiente. Até uma próxima oportunidade em outro local também. Como a gente viu recentemente também visitando a Serra da Copioba. Algo realmente marcante. Conjunto aí com o Grupo São Felipe Verde. Que tem sempre acompanhado. Tem sempre participado aí. Nesse momento aqui no município. Então aí pedimos a vocês que dê seu like aí no nosso vídeo no YouTube. Continue participando. Compartilhando nosso material. Ajudando aí. Fazer com que nosso material sempre chegue aí. E que as pessoas fiquem sabendo. De que é possível. Se cada um realmente se juntar. Cada um dessa contribuição. Podemos aí transformar essa realidade. Um abraço a todos.